Você com certeza já deve ter escutado alguma vez eu falando essa frase aqui no meu canal O ameaça aquática controla as águas como Poseidon Vocês poderiam achar que era um hipérbole da minha parte, um exagero Mas não galera, realmente o ameaça aquática tem todo esse controle da água E eu vou mostrar pra vocês o quanto que esse ali é poderoso E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite Gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bem galera, você que acompanha meu canal já deve ter conhecimento aí nessa sua cabecinha Que o ameaça aquática não é só um carinha que fica disparando água não galera Ele é muito poderoso assim como todos os 5 alienígenas da galáxia de Andrômeda galera Nenhum desses 5 é fraco, todos no totalitário tem muito poder O tartagira totalitário pode realizar feitiços, né? O NRG poderia fazer o mesmo que o Pandor, né? Se alimentar de NRG e tudo ficar grandão daquele jeito O anfíbio, ele tem um monte de poderes Ele tem uma intangibilidade, pode lê mentes tanto humano e osmosiano O Agregor demonstrou que ele tem super velocidade, né? Tem uma velocidade da luz E o armado também foi confirmado poder fazer um terremoto de magnitude 10 Entendeu? Então tudo isso comprova que o Agregor realmente escolheu os aliens certos, né? Pra realizar o seu plano de conseguir o prêmio supremo Por causa que ele não pegou só simples aliens da galáxia de Andrômeda Ele realmente escolheu ali os realmente capacitados E hoje vamos falar do Ameaça Aquática, né? Que também é muito poderoso Pois como temos confirmações aí do Eugênio Sun Que ele é um escritor, mas ele tem credibilidade, né, galera? Tipo, ele escreveu, ele participou ali de BN10, entendeu? Então ele e o Darwin Macduff também, né? Confirmaram que o Ameaça Aquática, ele pode controlar diferentes fontes de água Incluindo até a água normal da terra, né? Em uma variedade de formas E tipo assim, galera, isso é mostrado na série sim Por quê? Por causa que a gente vê em algumas cenas que o Ameaça Aquática Ele usa água de uma cor normal, azul, assim, que a gente conhece E às vezes é um verde cor de água, entendeu? Fora do universo da série, a gente poderia explicar isso aí Que não é erro de coloração É porque eu preciso deles colorir de um jeito Aí em outro eles quer usar outra coloração Beleza, fora do universo da série dá pra aceitar isso Mas dentro do universo da série tem que ter uma explicação E a lore é essa, entendeu? É porque a Ameaça Aquática, ele controla diferentes fontes de água Só que nesse caso ele controla diferentes fontes externas de água internamente, sabe? E isso a gente pode comprovar porque uma merchandising fala De que o Ameaça Aquática, os Orixãs no geral Eles são capazes de extrair hidrogênio e oxigênio do ar E criar água como um subproduto natural, entendeu? Então é isso que ele faz Ele sequestra oxigênio e hidrogênio do ar Aí ele pode usar essas fontes externas de água internamente, sabe? Tanto a água da terra quanto a água de Andrômeda, entendeu? O Ben, ele aprendeu a usar isso com ameaça aquática, sabe? Tanto que ele também demonstra a capacidade de alterar a temperatura da água E o legal disso tudo, galera, é que essa merchandising também nos confirma Que os Orixãs, lá em Kyozana, eles são referenciados como deuses, entendeu? Por causa que eles chegaram lá com seus poderes mágicos, entre aspas, né? Como a Maestrandais fala, né? E tem estátuas dele lá, essas coisas Por causa que é como se eles tivessem trazido essa água pura, entendeu? Para o planeta de Kyozana Então eles são agentes comuns, né? Porque eles não são divindades realmente, assim, que nem sapiens celestiais Mas eles são referenciados como deuses, entendeu? Então isso é muito interessante de se ver E se a gente for analisar, o Derek pode até ter falado, né? Que o ameaça aquática, ele não pode controlar vapor, gelo Que nem os cascados, que nem o Enxurrada Que é uma coisa que é mostrado no Reboot Assim, o Enxurrada, ele utilizou gelo quando ele estava na forma Omnihancer Muita gente confunde achando que é só o Enxurrada Omnihancer que pode utilizar gelo Não, galera, mas isso ali é um poder do Enxurrada normal Por causa que a forma Omnihancer, em todos, todos os Omnihancers Ele só tem o boost da eletricidade, entendeu? Ele não ganha um poder tão diferenciado a mais, não, sabe? Então aquele poder ali que o Enxurrada tem do gelo é dele mesmo, entendeu? Que o Derek confirma que o Ameaça Aquática não pode fazer aquilo Porém, galera, mesmo assim, ele ainda ganha do Enxurrada, sabe? Por causa que ele tem, o Ameaça Aquática tem uma hidrocinese, entendeu? Ele pode controlar essas diferenças com os externos de água internamente Extrair o oxigênio e hidrogênio do ar pra criar água, sabe? O Enxurrada, ele tem uma manipulação de água boa? Tem, mas não comparado à do Ameaça Aquática, galera Ainda mais com outro poder que essa Merchandise também nos confirma Que o Ameaça Aquática tem Que é o quê? Que é a inteligência tecnológica Vamos explicar isso aqui É porque é assim, galera Isso foi demonstrado pelo Bivalva O Bivalva, como eu falei lá no vídeo do Zayn's Mais Sigmas, né? O Bivalva, ele tem toda essa pegada, assim, de liderança, entendeu? Ele é um cara, assim, que ele sabe o que tá fazendo, entendeu? Ele sabe liderar, ele sabe ouvir o lado do outro, né? Tanto que ele falou, né? Eu vou seguir aquele cara, né? Se referindo ao Galápagos Que antes os arendes de Andromeda estavam confundindo ele com um espião Estavam desconfiando dele Mas o Bivalva foi o mais sensato além, entendeu? Foi o que mais realmente tava pensando com a cabeça, entendeu? E outra coisa é a questão de que o Bivalva, ele foi muito inteligente mesmo Porque você pensar que ele chegou na Terra, cara Tipo, ele chegou numa galáxia ali, a Via Láctea Uma galáxia totalmente diferente daquela que ele conhecia, entendeu? A gente sabe que o Zana é da galáxia de Andromeda Aí beleza, aí ele foi pra Via Láctea e foi pra Terra Aí ele chegou lá, viu uma tecnologia que ele nem conhecia De outra galáxia Aí ele pegou isso aqui Pegou uma parte, montou com aquela Não é compatível não, mas dá certo eu encaixar isso aqui Pra assim eu conseguir fugir, beleza Tá entendendo? Tipo, como foi que ele fez isso ali Sendo que ele nem conhecia Era um negócio totalmente desconhecido Isso demonstra a ingeniosidade dos orixãs, entendeu? E isso aqui é falado nessa merchandising que é confirmada pela Cartoon Network, galera Essa aqui é canônico sim Se o Bivalva, ele demonstrou essa inteligência tecnológica Claro que não vai ser uma inteligência, galera No nível de abrito, por exemplo Massa cinzenta, sabe? Não, não vai ser uma inteligência nesse nível, não Mas é uma inteligência suficiente pra ele demonstrar o que ele fez ali, entendeu? Mexer em uma tecnologia que ele nem conhecia Fazer um plano ali pra conseguir fugir, entendeu? Então, galera, a gente pode usar isso pra ameaça aquática A ameaça aquática tem essa inteligência sim Até porque se você parar pra pensar Na hora do herói, o que foi que o Ben falou Quando ele tava transformado numa ameaça aquática? Primeiro, uma boa água gelada Depois, absorver a umidade do ar É, ele falou isso aí, né? Absorver a umidade do ar Tipo, isso parece algo engenhoso, inteligente De uma certa forma até complexo, né? E a gente sabe que esses poderes complexos O Ben, ele não aprende de primeira, né? Por causa que, assim E o Aft, né? O Omnitrix é calibrado E o Super Omnitrix, eles têm essa característica Nessa função de que o Ben Ele recebe as informações básicas dos aliens, né? Que ele se transforma Só que ele não aprende todos os poderes São só o básico, entendeu? Os poderes complexos Ele tem que aprender com o tempo, por fora Então, eu acredito que Isso do ameaça aquática Ele saber que ele tem esse poder De absorver a umidade do ar Conta como um feito de inteligência dele Tá entendendo? Só que em relação A inteligência tecnológica Ah, o Ben nunca demonstrou isso na série Só foi demonstrado pelo Bival Mas, cara, isso não justifica, entendeu? Porque tem muitos poderes que o Ben Ele poderia utilizar com seus aliens Com demais aliens E ele não utiliza Por exemplo, galera Em Omniverse Ele não utiliza o poder do anormonçado de crescimento Ele se esquece que o Nanomec Ele pode encolher, por exemplo Então, isso do Ben Não utilizar Não demonstrar Não conta Tá vendo? Como não justifica, galera Porque é aquela coisa É muito difícil o Ben Ele utilizar o totalitário Do poder dos seus aliens, sabe? Só que vamos aqui Que eu vou Uma explicaçãozinha Pra gente prestar atenção Pra não se confundir, viu, galera Por causa que é assim Temos aqui a Ben 10 Planet A Wiki Original de Ben 10 A Wiki Que tá desde os primórios de Ben 10 E tudo Muitas informações Por fora da série, né? Revelações de diretores Do Merchandise A gente conseguiu através dessa Wiki Beleza Aí temos essa informação aí Do Ameaça Aquática, né? Esse Merchandise aqui Que eu mostrei pra vocês Pronto Aí tem uma galerinha de lá Que não quer considerar Essa informação aqui Por quê? Por causa do Frankenstrike Vocês vão entender Bom, sabemos Que tem um pop-up no clássico Que fala que os transilianos Têm inteligência Então assim Esse pop-up Era considerado Até supremacia alienígena Até supremacia A gente podia dizer Que o Frankenstrike Que os transilianos No geral Têm uma inteligência Porém Em Omniverse Tem um retcon Entendeu? E esse retcon Faz com que Esse pop-up seja desconsiderado Entendeu? Porque agora O Canon É pra Omniverse Entendeu? Que lá É considerado Que apenas O Dr. Victor É inteligente E os demais transilianos Eles são burros Eles não têm Essa inteligência toda O Dr. Victor Tem porque ele estudou Então basicamente Os caras Estavam querendo Fazer isso Com essa Merchandise Do Ameaça Aquática Entendeu? Só que isso Não faz sentido Porque em Omniverse Não foi feito Um retcon Entendeu? Isso é aplicado A qualquer pop-up A qualquer merchandising Entendeu? Se sofresse um retcon Em Omniverse Ou até em séries anteriores Também Se tivesse um retcon Em supremacia Ou em força alienígena Ou se fazia em relação A alguma informação Do pop-up do clássico Aí seria considerado O retcon E não o pop-up Entendeu? Mas muitos pop-ups Ainda são considerados Porque não tiveram retcon E muitas merchandising Também Então no caso Essa merchandising Aqui do Ameaça Aquática É considerada Até segunda ordem Entendeu? Até chegar alguém E dizer que ela tá errada Entendeu? Algum diretor O Duncan Roleal Por exemplo E dizer que tá errado Aí a gente considera Que tá errado Só que como ninguém falou Ninguém descanonizou Isso aqui Então isso aqui É canônico sim Até segunda ordem Né galera? Ou se tiver uma outra Série de B10 Aí aparecer Um outro planeta Que usando Assim com uma lógica Diferente Sendo uma série Canônica né galera? Aí essa merchandising Vai ser desconsiderada Mas atualmente No momento exato Que eu tô gravando Esse vídeo aqui Essa merchandising É canônica E o Ameaça Aquática Sim Tem todos esses poderes aí Tem essa inteligência Tecnológica E pode controlar Água como Poseidon Então cara Imagina o Ameaça Aquática No universo de One Piece Entendeu? Porque ele pode controlar Diferentes fontes de água Então se ele pode usar Água da Terra E água de Andromeda Porque sim galera São diferentes É a mesma coisa De água destilada Da água normal Tipo água destilada É só H2O É uma substância Agora água do dia a dia Não é só H2O Tem sais minerais E até bactérias Então é diferente Então do mesmo jeito A água de One Piece Que tem sim propriedades Ali que enfraquecem Usuários de Akuma no Mi E no caso é o Kairosec A Oceanite Então cara O Ameaça Aquática Poderia tanto Lançar uma água Com as propriedades Do Kairosec Ou como ele tem Hidrocinese Poderia jogar uma água Ali no Luf Entendeu? Claro Não seria todos Os usuários De Akuma no Mi Que ele iria derrotar Assim e tudo Mas ele teria Grande vantagem Até porque ele tem Essa inteligência dele Então isso faz O Ameaça Aquática Um dos áreas de Benés Muito poderosas Então é isso galera Esse foi o meu Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Se possível Seja membro Ative o sininho Falou E tchau